Das cinzas da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler tentou construir uma sinistra nova ordem mundial. Liderada por uma suposta supremacia ariana de super-homens, espalhando um reino de terror que o mundo nunca havia conhecido. Muitos acreditam que os nazistas invocavam espíritos estranhos e eram adeptos de rituais que permaneceram adormecidos na Europa durante milhares de anos. Agora, documentos provam que suas crenças se baseavam na perversão de antigos cultos pagãos. Uma mistura de batalhas místicas entre forças da luz e das trevas. E uma jornada apavorante em um mundo de misticismo, loucura e assassinos. A Conspiração Nazista Tibet, Himalaia Em 1930, os nazistas começaram a explorar o topo do mundo. Em busca de evidências de antigos sumos sacerdotes, que eles acreditavam ser seus ancestrais de sangue. A crença dos nazistas nesses ancestrais formaria a fundação da nova religião da Alemanha. Uma religião com Adolf Hitler como sumo sacerdote. Inspirando a cruzada perversa de Hitler, estava a crença de que o sangue ariano puro estava sendo contaminado por supostas raças inferiores. E que uma vez eliminados os elementos externos, uma nova raça de super-homens arianos dominaria o mundo. Essa era a interpretação nazista dos antigos mitos e ocultismos, datados de milhares de anos. Como fundação dessa nova fé, Hitler precisava eliminar as religiões competidoras. Para conseguir controle absoluto, ele não apenas usou o poder do mito, como cooptou rituais cristãos. Seu círculo interno, que tinha fortes laços no ocultismo, o ajudaria a atingir seu objetivo final. Entre eles, estava o vice-führer Rudolf Hess, cujas correspondências revelam uma devoção à astrologia e à previsão através das estrelas. O comissário nazista da filosofia e educação, Alfred Rosenberg, que escreveu as doutrinas da religião nazista. Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, cujos diários indicam o uso da astrologia no planejamento da guerra contra os aliados. E Heinrich Himmler, chefe da SS dos campos de concentração nazistas, cujos documentos pessoais revelaram que ele era o mestre do ocultismo do terceiro raiz. E, por fim, o criador da nova religião nazista. Na fundação dessa nova religião, havia uma antiga lenda ocultista que conta a história de um continente em algum lugar no Atlântico Norte. Lá, vivia uma raça de super seres que havia caído em desgraça através do mal e da depravação. O continente chamava-se Atlântida. Uma grande inundação varreu esses seres da face da terra. Mas antes de eles serem destruídos, certos sacerdotes escaparam num barco. E, posteriormente, chegaram à Índia e às montanhas do Tibete. Os místicos acreditam que esses sacerdotes sejam os verdadeiros deuses da raça ariana e também os ancestrais de todos os indianos e dos europeus. Alguns místicos alemães alegam que o mito da Atlântida foi uma história real. Há prova deles de que os arianos eram o povo escolhido descendentes dos seres superiores da Atlântida e que haviam perdido os poderes procriando com meros mortais. Heinrich Himmler, chefe da SS, realizou várias expedições ao Tibete em busca de evidências dos seus ancestrais. Em 1946, em um interrogatório pós-guerra feito pelo exército norte-americano, o cientista da SS que liderou uma das expedições ao Tibete descreveu seu primeiro encontro com Himmler. Ele disse, Himmler mencionou sua crença de que a raça nórdica não evoluiu, mas veio o direto do céu para se estabelecer no continente atlântico. E os antigos imigrantes da Atlântida haviam fundado uma grande civilização na Ásia Central. No Tibete, pesquisadores nazistas realizaram inspeções minuciosas nos habitantes de vilarejos à procura do que o partido chamava de traços físicos arianos. A busca pela prova da superioridade da raça ariana logo se transformou em crime. Os nazistas começaram a matar pessoas e a usar seus corpos para experiências. Eles acreditavam que uma vez que provassem que seus ancestrais eram deuses, seria um passo simples recriar a raça de deuses humanos arianos através do processo seletivo de procriação. Hitler proclamou, A humanidade sobe um degrau a cada 700 anos e o objetivo final é a vinda dos filhos de Deus. Todas as forças criativas se concentrarão numa nova espécie. Ela será infinitamente superior ao homem moderno. O selecionador era Himmler, da SS. Ele recrutava somente os mais fortes, os mais bem-condicionados e os que ele considerava os homens de melhor aparência. Altos, louros e de olhos azuis. Esses futuros guerreiros tinham que ter boa instrução e vir somente de famílias de linhagem ariana pura. Oficiais da SS tinham que provar a pura linhagem germânica sem que houvesse casamentos consanguíneos desde 1750. Os oficiais da SS de Himmler, que chegou a ter 3 milhões de homens, eram incentivados a ter o máximo de filhos possível, a despeito do seu estado civil. As ideias de Himmler a respeito da poligamia eram de que o único modo de criar uma raça superior o mais rápido possível seria, na verdade, instituindo a prática através da qual os homens da SS poderiam ter mais de uma esposa. Em 1935, Himmler criou o programa da SS Libesborn, cujo significado é fonte da vida. Libesborn foi idealizado para facilitar o nascimento, suporte e criação do máximo possível de bebês arianos. O programa Libesborn fornecia condições através das quais jovens mulheres poderiam servir como matrizes para os homens da SS. De acordo com a doutrina Libesborn, um filho ilegítimo não era desgraça, contanto que a mãe fosse geneticamente apta. A mulher era doutrinada a ter somente uma função, gerar filhos que o partido nazista acreditava que se tornariam deuses. Estima-se que cerca de 11 mil bebês de Libesborn nasceram entre 1935 e 1945. Imediatamente, eles se tornavam propriedade do Estado. A maioria dessas crianças nunca conheceu seus pais. O jornal semanal da SS declarou, somente quando o número de berços exceder constantemente o número de caixões, poderíamos ter esperança de um futuro melhor. Durante a guerra, crianças com aparência ariana eram abduzidas de nações conquistadas. Registros nazistas indicam que 200 mil bebês poloneses foram sequestrados e levados para lares em Libesborn, onde receberam treinamento meticuloso em cada aspecto da cultura e mitologia nazistas. Muito antes de Hitler chegar ao poder, essas crenças floresciam em meio a um cenário racista já existente. Havia muitas organizações na Alemanha e Áustria por volta da virada do século que misturavam ideologia racista com práticas ocultistas. Mas suas ideias tornaram-se populares somente no fim da Primeira Guerra Mundial. O antes poderoso Império Alemão havia sido desarmado e estava à mercê das nações vitoriosas após a Primeira Guerra Mundial. Em anteriormente cidades prósperas, veteranos mutilados vagavam pelas ruas como fantasmas de uma outra vida. Após servir com honra na Primeira Guerra Mundial, Hitler serviu em Munique, onde sua função era se infiltrar em organizações de extrema esquerda para o exército. Uma missão mudou o curso de sua vida. Ele se infiltrou em uma organização que era um pequeno núcleo político chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. O Partido, na verdade, mostrou ser de extrema direita. Hitler gostou do que o viu. Se filiou e mais tarde tornou-se líder da organização. Presente a um comício onde Hitler discursou, estava um veterano de guerra desiludido chamado Rudolf Reis. E ele disse naquele dia, eu vi um homem esta noite, ele vai trazer de volta à Alemanha o lugar que ele ocupou antes da guerra. E esse é o único homem que pode fazer isso, que é capaz disso. Reis estava convencido de que o orador dinâmico que ele ouviu era o Messias há muito tempo esperado, profetizado nos círculos pagãos da Alemanha. Junto com o filósofo racista Alfred Rosenberg, Reis apoiava um dos grupos mais proeminentes, a sociedade Tult, que na verdade ansiava por um Messias germânico. Os membros praticavam astrologia, veneravam o Sol e outras ciências ocultas para ajudá-los a atingir seu objetivo. O símbolo deles era uma adaga sobre uma suástica curva. Com membros que incluíam alguns dos cidadãos mais ricos e poderosos de Munique, a sociedade financiava o Partido dos Trabalhadores Alemães de Hitler. Em 1920, o Partido de Hitler mudou seu nome oficialmente para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o NSDAP, ou, como em breve seria conhecido, o Partido Nazista. Com Hitler como líder, o Partido Nazista cresceu rapidamente, arregimentando pessoas num ritmo frenético, espalhando medo e com uma oratória ardente. Como muitos alemães e austríacos da época, Hitler vivia em um ambiente que já era hostil ao judaísmo. Ele poderia facilmente encontrar esses ideais em publicações populares, como o Ostara, uma revista notadamente racista. Imensamente popular na época, a revista pregava que as raças nórdicas ou arianas tinham muito a temer das pessoas mais escuras do que elas, e apontava os judeus como a maior ameaça. A Ostara alegava que os judeus impediam que os arianos ocupassem seu lugar por direito de dominadores do mundo. Diziam as manchetes, você é louro? Então você está em perigo. A publicação ressaltava o que se tornaria a visão mundial nazista, seleção racial, Libesborg, e até mesmo os campos de concentração nazistas. Em seu livro, O Mito do Século XX, Alfred Rosenberg reinventou a história germânica e lançou a fundação da nova doutrina nazista, a religião do sangue. Ele viu o sangue particularmente no sentido religioso como um fator determinante. Em outras palavras, a igreja tinha que ser a igreja de sangue ao invés da igreja da fé, ou a igreja da crença. O sangue unia as raças nórdicas. Para Rosenberg, sangue, descendência racial, identidade racial, tornaram-se o princípio da nova ideologia. Os mitos nórdicos substituíram a Bíblia cristã como fundação da nova religião nazista. Hitler levou a ideia de Rosenberg além quando escreveu Vamos arrancar a fachada cristã e trazer a religião peculiar à nossa raça. Em um desfile organizado por Rosenberg e capturado em filme, os nazistas celebraram sua versão nova e recém-concebida da cultura e história arianas. Como símbolo da nova religião, Hitler escolheu a suástica. A suástica pode ser encontrada em todo o mundo, em diferentes culturas, através da história. Desde os primeiros tempos, a suástica foi o símbolo da sorte na China e, até hoje, permanece como símbolo religioso nas religiões hindus e budistas. Ela também representava o martelo de Thor, o deus do trovão e da força na tradição nórdica. Para Hitler, a suástica possuía um significado diferente. Ele escreveu Na suástica, nós vemos a missão da luta pela vitória do homem ariano. Hitler via a vitória representada repetidamente nas óperas de Richard Wagner. Cavaleiros destemidos, sagas épicas das tradições teutônicas e a mitologia nórdica da guerra entre as forças das trevas e da luz eram temas comuns da cultura germânica. Wagner deu a essas histórias sua voz mais triunfante. Hitler viu sua primeira ópera de Wagner aos 12 anos. Mais tarde, ele se tornou um devoto obsessivo do compositor. Richard Wagner foi a pessoa mais admirada de toda a vida e carreira de Adolf Hitler. O maior. A genialidade de Wagner para a pompa tornou-se inspiração para a grandiosidade dos comícios de Hitler, que logo se tornariam palcos, comícios, onde a música de Wagner era frequentemente tocada. A música tinha o efeito de uma droga, eliminando completamente o intelecto, a abordagem crítica. A ópera de Wagner, Parsifal, foi a fonte de inspiração de Hitler. É um épico a respeito da busca pelo santo grau. De acordo com a lenda, o grau era um cálice místico que tinha sangue sagrado e prometia poderes ilimitados a quem bebesse dele. Acreditavam que o grau só poderia ser encontrado pelos mais puros cavaleiros. De acordo com os registros, a ideia de um cavaleiro cristão do grau buscando o mito do sangue puro é fundamental para a concepção de Hitler sobre o que o racismo nazista estava tentando atingir. Em 1938, baseado nessa crença, Hitler encomendou esse autorretrato trajado como cavaleiro. A busca de poder de Hitler começou em 9 de novembro de 1923 com a tentativa de derrubar o governo da Bavária. Liderando um exército particular chamado Tropa de Assalto, ele lançou um ataque surpresa a uma cervejaria onde líderes do governo se encontravam. Com Ress Rosenberg ao seu lado, Hitler impetuosamente anunciou a formação de um novo governo e depois foi às ruas marchando com 3 mil dos seus soldados através de Munique. Eles foram confrontados pela polícia. Tiros foram disparados e 16 dos homens de Hitler foram mortos. Foi um golpe fracassado, mas nos 10 anos seguintes da busca de poder por Hitler, os 16 se tornaram mártires. em 1933, Hitler conseguiu se tornar o Führer, o líder. O ministro da propaganda Goebbels orquestrou um ritual no qual os 16 heróis nazistas mortos foram homenageados como mártires do Reich, que morreram, ressuscitaram e atingiram a vida eterna. De acordo com Hitler, o sangue deles era a água benta do terceiro Reich. Os primeiros mártires do Reich ficaram conhecidos como os 16 imortais. Em Munique, o ritual começou com um cortejo fúnebre pelas ruas onde os imortais caíram ao longo do caminho. Havia imensas bandeiras vermelhas com runas germânicas tendenciosas, o símbolo do ritual de sacrifício pagão. Podemos encarar isso como a transferência da procissão da Páscoa em Jerusalém até a Igreja do Sagrado Sepulcro, através das estações da cruz. Durante essa cerimônia anual, os nomes dos 16 eram proclamados e vozes anônimas respondiam às chamadas dos heróis, como se os mortos marchassem em espírito com os vivos. Com os rituais da sua nova religião instaurados, Hitler iniciou a próxima fase de seu plano. A doutrinação na fé nazista, com Hitler como Deus, começava cedo e continuava na idade adulta. A doutrinação na fé nazista, com Hitler, a Deus está pela 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 pela. Amém, amém. Em 1933, o partido assumiu todas as organizações juvenis da Alemanha. Para as meninas, a organização compulsória era a Liga das Donzelas Alemães, onde elas aprendiam a abnegação e a se casar jovens e que seus corpos pertenciam à nação. Meninos de 10 anos de idade tornaram-se membros da organização dos jovens alemães. Aos 14 anos, eles entravam para a juventude de Hitler e, aos 18, para o partido nazista. A cada estágio, eles aprendiam a doutrina nazista dos sagrados rituais de sangue, superioridade racial e total fidelidade a Hitler até a morte. Era um orgulho dizer que você pertencia a uma raça superior, a maior nação da Terra. Eu achava que por eu ser alemão, por ter o sangue alemão correndo pelas minhas veias, isso me tornava superior a todos os outros. Aos 18 anos, cadetes se entregavam ao Führer, quando faziam o juramento sagrado. Até a última gota do nosso sangue, até a última gota do nosso sangue, servir ao Führer, ao povo e à nação. Na raiz da doutrina de cada alemão, estava a autobiografia de Hitler, Mein Kampf, ou Minha Luta. Nela, Hitler destacava a filosofia do plano de mil anos do reinado nazista. Mein Kampf tornou-se a bíblia nazista. Em conjunção com Mein Kampf, os princípios da religião do sangue começaram a formar a base da política nazista. Leis de esterilização obrigatórias entraram em vigor. Até mesmo arianos eram investigados em busca de moléstias hereditárias. Doenças que iam da tuberculose à epilepsia, do alcoolismo à depressão, eram motivo para esterilização automática. Mais de 400 mil alemães tiveram esse destino. Hitler raciocinou. A exigência de que pessoas doentes sejam proibidas de propagar uma prole igualmente doente é uma exigência muito clara e, se sistematicamente executada, representa o ato mais humano de toda a humanidade. Crianças com problemas de saúde eram registradas no nascimento. Se seus problemas persistissem, médicos nazistas administravam em segredo injeções letais e diziam aos pais que as crianças haviam morrido de causas naturais. Foi instituído um programa de eutanásia para incapacitados mentais e físicos. Filmes de propaganda alegavam que eram atos de caridade, libertando almas aprisionadas de corpos atormentados. Em 1935, Hitler havia criado as leis de sangue que tornavam crime um alemão de sangue puro casar ou até mesmo fazer sexo com judeus. E os alemães judeus perdiam seus direitos de cidadãos. Mas o pior de tudo ainda estava por vir. Para finalmente abrir o caminho para o último estágio da evolução humana e garantir a chegada do milênio ariano, os nazistas achavam que ainda havia um obstáculo. A própria existência dos não-arianos. A ideia de que alguns deveriam ser sacrificados para o bem da maioria se estendeu até para a SA de Hitler, a tropa de assalto. Por fim, a SA, que estava entre os primeiros colaboradores de Hitler, tornou-se um obstáculo. Obstáculo que ele não teve receio de remover. Sem a SA, ele provavelmente não teria subido ao poder, porque o povo tinha medo da SA. A classe média e o exército temiam a SA. Para o exército, a SS era uma organização mais aceitável. Como eles, os membros da SS eram alemãs da classe alta. Os militares ofereceram um acordo ao Führer. Total apoio se Hitler eliminasse a SA. Hitler aceitou. E com Himmler, livrou o partido da tropa de assalto em uma noite. Após eliminar a SA, Himmler transformou a SS na elite da classe militar. Posteriormente, a SS passou a administrar os campos de concentrações. Heinrich Himmler nasceu católico. Mas quando conheceu Hitler, ele já era um ocultista praticante. Himmler trouxe uma gama de influências improváveis para a formação da SS, inclusive a religião hindu. Durante a guerra, era notório que ele viajava com uma cópia do Bhagavad Gita, o livro sagrado da religião hindu. Ele conta a história de uma grande batalha no campo da honra entre as forças do bem e do mal. A crença hindu na reencarnação e seu rígido sistema de castas foi um atrativo para Himmler. Historiadores agora dizem que Himmler tinha convicção de que ele era a reencarnação do rei Heinrich, um líder alemão da Idade Média, que impediu a invasão eslava à Alemanha. Enquanto os nazistas se preparavam para invadir o leste europeu, Himmler acreditava que estava no caminho para cumprir seu destino cármico, de que a SS havia retornado à terra pátria para lutar uma guerra santa similar. Himmler transformou uma série de castelos antigos em escolas de treinamento da SS, que eram centros militares e religiosos. Aqui, recrutas eram iniciados na chamada doutrina dos sacerdotes guerreiros. Em 1934, Himmler escolheu Wevelsburg como seu castelo particular. Ele tornou-se um centro sagrado para a sua elite de cavaleiros da SS. De 1939 a 1945, quatro mil prisioneiros trabalharam no castelo de Himmler, que, quando finalizado, seria muito semelhante à cidade santa de Roma. Quase um terço deles morreu durante a construção. Era a grande torre norte que se tornaria o foco do plano de Himmler de fazer de Wevelsburg uma colônia pagã da SS. Na base da torre, Himmler construiu uma cripta. De acordo com historiadores, seria um templo em honra aos líderes mortos da SS. Ao longo das extremidades da cripta, havia doze pedestais, sobre os quais haveria urnas aguardando para armazenar as cinzas dos generais falecidos. Himmler até tentou criar uma réplica da Capela do Grau da Lenda do Rei Arthur. Acreditava-se que o Rei Arthur reunia os doze maiores cavaleiros em uma grande sala. Na versão de Himmler, ele criou a sala dos líderes supremos da SS em um aposento acima da cripta. Aqui, ele se reuniria com seus doze oficiais do mais alto escalão. Um grande sol adornava o chão. Esse padrão radial foi feito com os símbolos do antigo alfabeto nórdico. Acreditava-se que um cálice místico, o Santo Grau, continha o sangue sagrado. Para Himmler, o sangue sagrado da Lenda do Grau era o puro sangue ariano e também possuía propriedades mágicas. Obcecado pela Lenda do Grau, Himmler chegou a criar várias expedições para encontrar o Santo Grau. Todas fracassaram. Em sua busca contínua para provar a superioridade da raça ariana, Himmler criou um instituto de pesquisa chamado Organização da Herança Ancestral. Além de realizar experiências médicas em seres humanos e checar a origem de sangue para garantir a pureza racial, a missão da organização era ressuscitar e reinterpretar práticas ocultistas, antigos mitos alemães e tradições pagães. Esse filme nazista mostra tal ritual, moças dançando ao redor do símbolo pagão nórdico da guerra e da ordem divina. Himmler esmagou certas ordens ocultistas não associadas a ele, inclusive sociedades secretas como os franco-mações, que os nazistas acreditavam ser uma organização ocultista criada pelos judeus para conspirar contra os alemães. Ele também alavancou a carreira de outros ocultistas, como Karl Maria Willigert. Em Willigert, Himmler acreditava ter encontrado a chave da popularização da antiga tradição pagã na Alemanha moderna. Willigert acreditava que era descendente direto do deus nórdico Thor. Um documento denominado Os Nove Mandamentos de Deus foi assinado por Willigert e rubricado por Himmler. Escrito tanto em alemão moderno quanto no alfabeto rúnico, sugere que Willigert achava que estava usando seus poderes para redescobrir as antigas cerimônias e rituais do passado pagão da Alemanha. De acordo com a lenda nórdica, o alfabeto rúnico usado por Willigert foi apresentado à humanidade por Odin, o deus supremo da mitologia nórdica. A runa Hagal protegia seu portador contra os inimigos. A runa Odal era a conexão entre o clã ou tribo. A runa Tir, vitória e ordem mundial. A runa Sig, o sol ou a energia conquistadora. No alfabeto dos sacerdotes e magos antigos, acreditava-se que as runas fossem ferramentas místicas para prever o futuro, enfeitiçar e invocar espíritos mágicos. Muitas organizações dentro do Terceiro Reich possuíam sua própria runa especial. A SS, talvez a mais conhecida, é claro, usava a runa do duplo Sig. Esses símbolos místicos antigos eram vistos em toda parte, servindo como lembrança constante aos alemães do seu passado pagão. Após receber treinamento e prestar juramento, os oficiais da SS recebiam a adaga da SS adornada com runas da SS. A suástica entrelaçada e a águia germânica eram consideradas uma grande honra. Todo membro da SS usava o anel da SS. Mas para o círculo interno, a elite da elite, Rimmler entregava pessoalmente o anel da morte, simbolizando seu relacionamento íntimo com Rimmler e a SS. Rimmler declarou, Nunca esqueça! Nós somos uma ordem de cavaleiros da qual não podemos sair, da qual se é recrutado por sangue e dentro da qual permanecemos de corpo e alma. Em emprestado do passado pagão da Alemanha e da sua própria criação católica, Rimmler introduziu na família SS rituais desde o momento do nascimento. Batismos eram realizados diante do altar da SS e, no lugar do crucifixo, uma foto de Hitler. A cerimônia de casamento também se tornou um ritual na SS, no qual casais da SS eram apresentados à comunidade pagã. Imitando antigas tribos germânicas, oficiais da SS assumiam o papel de líderes do clã e realizavam casamentos. O próprio Rimmler oficializou o casamento de Gretel, irmã da amante de Hitler, Eva Braun. Alianças eram trocadas, assim como o pão e o sal, antigos símbolos pagãos da fertilidade e pureza do solo. O ano nazista era marcado com celebrações retiradas do calendário germânico antigo. O Festival do Mastro de Maio, inicialmente aceito como celebração da fertilidade, foi transformado em um show de nacionalismo e força militar. Eles tentaram substituir os festivais cristãos pelos festivais pagãos, solstício de verão, solstício de inverno, todos esses festivais. Os nazistas começaram até a restaurar antigos templos pagãos, como Externstein, que era dedicado à divindade solar. O Festival do Solstício de Verão tornou-se um ritual fascista para prestar tributo ao Führer. No maior desses rituais, tropas carregando tochas criavam padrões simbólicos na noite. O calendário completo de rituais culminava com o encontro em Nuremberg, onde os votos entre partido e o povo eram renovados ano após ano. Dezenas de milhares de nazistas uniformizados uniam forças. O encontro, que demorava uma semana, era orquestrado para impressionar as pessoas com um espetáculo de puro poder. E o que isso proporcionava ao povo, esses encontros em massa? Quando o comerciante solitário deixa sua loja e se une à multidão em ação, ele se sente parte dela, fica feliz, ele esquece a solidão. Já havia uma atmosfera contagiante antes de tudo começar. E depois, de repente, anunciava-se que o Führer viria. Você o via subindo ao palco e aí gritavam Raios! 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 A medida que o frenesi nazista varria a Alemanha, Hitler deixava claro o que esperava da nação. O partido é o solo selecionado para os líderes políticos alemães. Sua doutrina é imutável. Suas organizações rígidas como aço. Sua imagem total, porém, será como uma ordem sagrada. As concentrações de massa nazistas eram cuidadosamente orquestradas para se tornar uma manifestação emotiva e esmagadora que evocava fervor religioso. No centro desse ritual estava Hitler. Tudo era feito para fazer Hitler parecer uma divindade, um messias. Hitler agora estava pronto para dominar o mundo. Desde o começo da guerra, em 1939, nação após nação caiu diante dos nazistas. No inverno de 1942, porém, a maré mudou. E os nazistas começaram a experimentar o que eles achavam ser impossível. A derrota. Certos membros do comando naval alemão começaram a se convencer de que os aliados estavam utilizando forças místicas na guerra contra a Alemanha. Eles acreditavam que o sucesso da localização e destruição dos submarinos alemães pelos britânicos acontecia graças ao ocultismo e que a melhor maneira de combater isso era também usando o ocultismo como arma. Isso levou Himmler a estabelecer um instituto ultra-secreto dedicado à antiga prática ocultista do poder do pêndulo. Sobre mapas do Atlântico Norte, videntes oscilavam objetos suspensos por uma corda, tentando localizar a posição de comboios aliados. Missões de submarinos alemães eram aprovadas com base nos resultados. Durante essa época, Himmler teve contato com um dos maiores astrólogos da Alemanha, Wilhelm Wolf. Em 1943, Wolf previu que Hitler sobreviveria a um grande perigo, adoeceria e teria uma morte misteriosa antes de 1945. Com base nessas previsões, Wolf tornou-se o astrólogo particular de Himmler e um de seus assistentes mais confiáveis. Durante as últimas semanas da Segunda Guerra Mundial, com as forças aliadas cercando o Berlim, Himmler tornou-se ainda mais obcecado por astrologia, quando as estrelas sugeriram que ele poderia derrubar o Führer com sucesso. Lendo o mapa de Hitler, Wolf viu um arranjo planetário que indicava uma queda. E curiosamente, nos últimos dias da guerra, houve uma reunião entre Himmler e um representante do Congresso Mundial Judaico, ao qual Wolf, como astrólogo de Himmler, estava presente. Himmler aparentemente concordou que não deveria mais haver o extermínio de judeus. Tendo sido tomadas providências para impedir temporariamente o extermínio de judeus, parecia que Himmler estava pronto para dar seu golpe. Mas, por fim, seu medo e sua lealdade ao Führer o impediram de assumir o poder. Himmler permaneceu na esperança de que alguma força mística do destino iria alterar a derrota que estava clara. Em 1945, Joseph Goebbels e toda a sua família foram se abrigar com Adolf Hitler no bunker particular do Führer. Em 30 de abril, Adolf Hitler e sua noiva, Eva Braun, cometeram suicídio. Goebbels envenenou os seis filhos. Depois matou a esposa e se suicidou. Vestido como um soldado alemão comum, Reichsführer SS, Heinrich Himmler, quase conseguiu escapar. Mas durante um exame físico realizado pelos britânicos, ele engoliu uma cápsula de cianeto escondida na boca. Em novembro de 1945, vários nazistas do alto escalão foram levados a julgamento pelos aliados em Nuremberg. Rudolf Hess foi condenado à prisão perpétua. Lá, ele morreu aos 93 anos de idade. O ocultista Alfred Rosenberg foi considerado culpado de crimes contra a humanidade e enforcado em outubro de 1946. O terceiro Reichs, que deveria durar mais de mil anos, terminou somente após 12 anos. Quase 50 milhões de mortos. Ironicamente, entre eles estava a primeira geração da chamada raça superior de Hitler, que daria origem aos futuros super-homens arianos. Através da história, a mitologia teve uma forte influência na mente humana. Todas as culturas foram influenciadas misticamente. Porém, na Alemanha nazista, a ligação de líderes políticos com uma mitologia corrompida levou a um mal sem paralelos na história. Versão brasileira Audiocorp